A 14ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CIEP tem como objetivo divulgar atividades e programas acadêmicos da universidade, oferecendo uma semana de atividades, rodas de conversa e apresentação de trabalhos que contemplam ensino, pesquisa, extensão e diversidade. Nesse ano, foram escritos mais de 2.700 trabalhos, com aproximadamente 5.300 autores. O pró-reitor de graduação em Educação Profissional e presidente da CIEP, Júlio Gomes, destaca a importância do evento. É o principal evento voltado ao público externo e o nosso desafio também é voltar à CIEP cada vez mais para a participação do público externo. Ela aponta para um desafio muito grande, que é a integração entre ensino, pesquisa e extensão e eu acho que a Universidade Federal do Paraná tem caminhado bem no sentido desse objetivo de integração entre esses diferentes níveis da Universidade. A palestra de abertura foi ministrada pelo professor Aldo Zarbim, do Departamento de Química da UFPR, com o tema Fazer Ciência em 10 Palavras ou Como se Constrói o Conhecimento. É uma palestra que eu vou mostrar a importância de 10 palavras na atividade do Fazer Ciência, de como essas 10 palavras são importantes para se fazer ciência de alto nível e é quase que uma viagem a palestra, para a gente falar um pouquinho sobre coisas importantes nessa atividade tão nobre que é a atividade do cientista, de fazer ciência. Fazer ciência é fundamental, mas divulgar o conhecimento científico produzido na Universidade é tão importante quanto. Como explica o professor? Uma das grandes obrigações que nós temos enquanto Universidade Pública é prestar conta para a sociedade do que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente falha nisso, e aqui fazendo inclusive o meu meia-culpa. Muitas vezes a gente falha porque as pessoas não têm muita noção exatamente do que nós fazemos. As pessoas acham, numa grande maioria das vezes, as pessoas acham que a Universidade é somente para um diploma Universidade. Quando nós sabemos que é muito mais do que isso, 90% do conhecimento científico gerado no país, e nós somos o décimo terceiro país que mais gera conhecimento, 90% é gerado dentro de universidades públicas. Então, é fundamental que nós prestemos conta do que nós estamos fazendo para a sociedade e a CIEP é um canal extremamente importante para isso. Raquel Furlan é estudante de turismo da UFPR, já apresentou trabalhos em outras edições e esse ano está atuando como bolsista da CIEP. Para ela, é uma oportunidade de explorar ainda mais os bastidores do evento. Eu acho que vai ser animador, porque tem muita coisa a ser dita, tem muita coisa a ser trabalhada e também tem muita coisa que a gente nunca viu e vai conhecer agora e, estando dentro da extensão, a gente conhece muito mais do que a UFPR faz e do que os alunos têm vontade de fazer e estão colocando em prática. A CIEP ocorre de 16 a 20 de outubro, com encontros remotos. A página, com todas as apresentações e rodas de conversa, pode ser acessada pelo site ufpraberta.ufpr.br ou através do QR Code aparecendo na tela.